Ai, como eu tô sozinho aqui e triste, seria muito bom se tivesse um lugar onde eu pudesse conversar com pessoas que tem o mesmo interesse que eu. Ô, Foca, eu tenho a solução. Que solução? O que? Sério? Isso aí, Foca, pega o seu celular em mãos e baixa já o Project Z. Project Z? Mas que isso? Ha, ainda bem que você perguntou. Project Z é um aplicativo para celular que te ajuda a encontrar pessoas com os mesmos interesses que o seu e ainda tem grupos para facilitar isso ainda mais. Olha só, eu tô dentro aqui do aplicativo e vou mostrar para vocês. Logo na criação de conta, eu usei o código Lajota, que é o meu, então usei também, né? E após esse processo, eu já fui lá criando o meu cartão Z, que é basicamente é uma identificação minha para ficar mais fácil de entenderem sobre mim. Eu coloquei o fundo de anime que eu gosto com a foto de anime que eu gosto, o meu nome e coloquei. E agora eu coloco meus interesses, anime, comida, jogos, que é Minecraft e memes, né? Quem não gosta de meme? Tá, agora eu já tô aqui no aplicativo. Se você ver aqui, tem vários chats para falar com várias pessoas e tem vários grupos também. Ó, como por exemplo, eu tô descendo aqui na tela do aplicativo e tem um cara que tá tomando um tolinho, um buraco de anime aqui. Ou teve esse meme aqui que é muito bom do Então, como você viu, tem vários tipos de memes. E esse meme não é muito bom, mas eu gosto muito. E bom, se você vê aqui, eu criei o grupo do LGJ, que eu botei minha foto com o bigodão aqui no grupo. Então, quando você baixar o aplicativo, já aproveita e entra no meu grupo. Vamos todo mundo conversar aqui. Agora que você vai entrar no meu grupo, não esquece. Usa o código lojota, hein? Sem falar que vocês podem entrar em vários outros grupos de outros youtubers, de Minecraft, de anime, de meme, de ciência, tecnologia, de tudo. Cara, isso daí é muito legal, mas como é que eu faço para baixar isso daí? Ha, menino foca, é mais fácil do que você imagina. Já que você tá com seu celular aí, desce aí no vídeo e clica no link da descrição. Você pode baixar em qualquer loja de aplicativos que vai ter o Project Z. Você entra lá e aproveita. E quando você for instalar, coloca que você veio pelo Lajota. Eu mesmo, Lajota. Tá bom, vou fazer isso e eu vou correndo para baixar. É isso aí, tchau. Tchau. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TopCraft. Nossa linda barra série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 com nossos amigos youtubers lindos, maravilhosos, cheirosos e fofinhos. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer muitas coisas legais. Porém, antes, eu descobri uma coisa nova no servidor, então vamos fazer já. Agora, o servidor, ele tem um esquema de uma textura que, tipo, se eu tô usando a textura do Totem, todo mundo tá vendo, tipo uns bagulho assim. Então, ó, até tirei a textura que eu uso que muda o Totem e tudo mais, eu só deixei a textura da Netherita aqui. Essa asa, todo mundo já tá vendo com esse nome. Então, na teoria, se eu viro aqui e na bigorna e renomear como LGGJ. Então, gente, acho que houve um equívoco da minha parte, por causa que o Totem ainda não foi colocado, não. Por causa que o meu Totem, ele usa um esquema de textura diferente que é 3D e tal, eu acho que ele tá aprendendo a colocar ainda. Mas a asa já foi, todo mundo tá vendo. Porém, o que eu queria mostrar não é isso, é o seguinte, ó. Se eu renomear com Invi, fica invisível. Então, dá pra gente ficar com a skin bonita e protegido. Vamos no The End pegar XP e testar esse negócio. Tá, estamos no The End. Então, agora nosso único objetivo é olhar pra cara deles. Tirar o som do Mining que ninguém precisa disso. Ativar aqui e começar a farmar muita XP. Então, bora lá. Tá bom, seguinte, seguinte, seguinte. Vou botar a armadura aqui e se funcionar, todo mundo deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda o canal pra algum amigo também. A gente tá quase chegando a 700 mil inscritos e a sua ajuda é mais do que muito importante. Sem vocês, eu não sou capaz de chegar a esse número. Então, quem quiser ajudar a manda o Lajota, comenta aí se inscreva no canal GGJ, comenta o Yo e se inscreve que realmente ajuda muito. Ah, e muito obrigado por todo o carinho que vocês estão fornecendo pra mim, é muito bom ter você na minha vida. Enfim, tomara que fosse uma armadura, porque, né, eu não sei, então, vamos ver. E... Foi? Foi! Foi! GG! Deixa eu gostei, deixa eu gostei. Caraca! Agora, mano, eu tenho que falar com o Elquinho, lá no centro da cidade, a gente aproveita e que ele falou que ele queria encomendar um carro. Vamos lá falar com ele e ver no que dá isso. Caraca, olha que da hora, mano. E, bom, eu tô aqui na cidade e, enquanto o Elquinho não chega, só queria comentar que nos últimos vídeos eu pedi pra vocês entrarem lá no Discord do canal, pra mandarem aqui sugestões de construções. Eu já tô olhando várias e eu já tô quase chegando na conclusão de qual que eu quero, tá bom? É, eu sei que é meu do nada, mas esse vídeo teve um adesão aí. Então, se vocês puderem passar lá pra me ajudar, mano, é nóis, tá bom? Ninguém obrigado não, tá? Enfim, vamos esperar o Elquinho agora que eu quero vender, gente. E aí, LG? Opa, e aí, Elquinho? Bom? Bom e você? Bom, bom. Ó, Elquinho, valendo 16 enderpeu. Tô de armadura ou não? Putz. A Elytra não conta. Tá, tá, tá. Ah, você me bateu! Não, não, você me bateu. Toma aí, metade só. Não, vai, pra ser legal, toma mais. Toma mais, toma mais. Ô, legal, invisível, cara. Eu gostei bastante. É muito legal, né? Você não tá usando ainda? Não. Ó, você renomeia assim os itens. Ó, que legal. Olha que diferente, né? Nossa, que legal, fica mó bonito no chão. É. Ah, de Inve. É, teu nome com Inve já fica assim. É bem bom, né, cara? Eu adorei essa atualização, cara. Ou eu vou fazer também. Mas, ô, você tava querendo comprar carro, né? Tava. Na verdade, é uma grande encomenda de carros de luxo que eu preciso fazer, LG. Mano, só quero te dar uma notícia incrível. Meu amigo da China tá vindo hoje aqui pra Top Seed, então... Sério? Teus carros vão chegar agora já. Ele ainda nem pegou o avião e falou, traz isso daqui também de última hora, dele traz e vai dar bom. Tá bom. Então você tá com seu ó, o caderninho aí de anotação já tá na mão. Vamos pra loja, que não tá decorado ainda, mas vamos pra loja. Vamos, 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 vamos. Ih, colocaram o caixa em cima da minha caderninha. Beleza. Tá, deixa eu anotar aqui. Elquinho, traço. E aí, o que você vai querer, Elquinho? É o seguinte, eu vou querer uma BMW X4 laranja. BMW X4 laranja. Uma BMW X4 azul, que aí é minha. Opa, calma. Mas todas vai ser no mesmo lugar ou não? Não. A laranja. Vamos, uma por calma então. Então, onde vai ser a laranja? A laranja vai ser no shopping, porque eu vou sortear ela pros clientes. Tá bom, no shopping. Tá bom, marquei no shopping. Eu te mostro exatamente. Área top. Daí você vai lá e organiza ela depois. Tá bom. Ok. O que você acha do valor dela ser uma BMW, tem uma cor especial? Nove dimas. Nove dimas na BMW? Calma, calma. Elquinho, nós é amigo. Você vai comprar mais carro? Só pra saber? Vou comprar. São duas BMW e tem mais um pedido especial. Então é seis. Então é seis, fechou? Ah, e sim, aí sim. Eu gostei, LG. Valeu. Seis dimas. Deixa eu anotar aqui agora o próximo carro. Tá, o segundo carro também é uma BMW X4, mas é azul. X4, azul claro, escuro, prismarino. Aquele azul estilo Nether assim, sabe? Aquela madeira bonita. Azul Nether, ok, ok. E onde você vai querer esse carro? Esse eu vou querer em frente ao shopping. Em frente ao shopping. Tá bom. E o mesmo valor eu acho que tá ótimo, né? Essa pintura não muda muito não pra mim. Acredito que sim. Eu fico feliz se for o mesmo valor. Fechou então. Tá bom. E o terceiro e último carro, qual que é? O terceiro e último carro é especial. Eu quero uma limousine assim, top, branca. Que vai ser a limousine da broderagem. Tá bom. Limo. Cara, eu vou te falar. Eu já vendi uma limousine, tenho uma encomenda de limousine. E cara, se você vai comprar um carro tão caro, eu acho que tu tem que pegar blindagem junto, cara. Hum, faz sentido. Eu acho que faz sentido. Porque já que os brothers vão andar juntos ali. E eu me garanto que eu sou de boa, né? Você sabe, inclusive, a proteção dos bigodes aí de leves. Mas enfim. Os outros podem arranjar treta com alguém, então é melhor que seja blindado. Ah, eu concordo. Então vamos de blindagem, então. Limousine branca, aonde você vai querer ela? Bom, como a gente vai usar ela para resolver um esquema especial, LG? Eu acho que seria legal se ela estivesse em frente à prefeitura ou ali bem pertinho da entrada. Ok. O Uapu encomendou a dele na frente da ponte. Então você quer mais perto da dele, basicamente? Pode estar perto da dele. Acho que vai ficar legal ali duas limousines paradas. Acho que vai ficar bonito. Tá bom, perto do Uapu. E o preço tabelado para limousine blindada é um bloco de Dima. Tá bom para você? Tá bom, tá bom. A limousine eu acho que vale um bloco de Dima. Estou feliz com esse valor. Então, então fechou, cara. Em breve eu vou mandar no seu e-mail. Elquinho, muito legal, incrível, top. Arroba de e-mail.com, umas fotos dela. Daí você se vê se está bom. E daí eu já falo com o meu amigo, beleza? Beleza, tranquilo, LG. Então, foi um prazer negociar com você. Até breve. Até, até. Muito obrigado aí, mano. Eu espero que venda bastante carro, porque eu preciso ver o estacionamento do shopping cheio, LG. Ah, vai sim. Pode ficar tranquilo, vai sim. Beleza. Valeu. É nice, é nice. Ok, na real, antes de ir embora, eu soube que a Yu já foi presa. Então, que se a gente aproveitar e dar uma olhada lá? Vamos, vamos lá ver, porque, né? Assim, vamos ver se ela está bem, né? Se realmente ela está sendo respeitada na cadeia e se ela está presa, principalmente. Eu acho que ela vai estar com raiva de você, hein? Só para avisar. Droga. A parte boa que não está de armadura, né? Isso mesmo. Tem uma outra armadura completa, por sinal. Pagamento de multa. Você pagou alguma multa? Não, ainda não fui multado, não. Não que eu saiba. Tá, você sabe mais o que sobe aqui? Eu estou meio perdido aqui. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu acho que é por aqui. Será que a gente pode... As células estão lá em cima? Acho que sim. Bom, acho que a gente pode entrar, porque você é juiz, né? Acho que sim. Acho que, né? Temos autorização aqui. Contanto que ela não escape, acho que está tudo certo. Exatamente. Caraca, mano. É, é um labirinto, né? Olha aqui, ela está ali, ó. E aí, presa! Oi, gente! Chegaram aqui para me visitar! É, meio que isso. Meio que isso. Você está bem? Que isso, LG? Você não está rindo, não, né? O quê? Não. Estou bem, estou bem. Está normal? Não! Vem aqui para rir na minha cara? Não! Por favor! Nunca que eu vou abrir! Não vou abrir aqui nunca! É, é o seguinte. Eu estou aqui como pessoa comum hoje, Aiu. Mas, realmente, seus direitos dos humanos têm que ser respeitados, cara. Se tiver qualquer problema, você avisa. Cara, não tem mictório aqui! Cadê minha quadra de basquete? Cadê meu banho de soja? Eu estou três dias sem tomar banho. Aqui, o cheiro! Ó! Quadra de basquete? Ó, meu cheiro! Ó, cheiro aí, para você ver! Nossa! Ela está muito fedida! Meu Deus, meu Deus! Eu quero tomar banho, gente! Eu tenho quase certeza que você pode tomar banho sendo presa. Isso daí é coisa sua. Por favor! Não, mas o guarda-foca, ele vem e traz você na hora do banho, alguma coisa assim. É, a gente tem que falar com o Foca, LG, para, sei lá, trazer pelo menos uns lenços umedecidos para ela. É porque, assim, na verdade, eu acho que a delegacia não está com estrutura para manter um preso por tanto tempo, né? Ela tem que ir logo para a prisão. É, realmente! Eu acho que o local dela é na cadeia, atrás das grades! Não, porque a gente está tudo ótimo! Está tudo ótimo aqui! Está maravilhoso! Muito obrigada! Viu, seu juiz? O LG, ela precisa de uma célula melhor aí, o mais rápido possível, o cara lá. É, assim, para ela não fugir também. É, eu vou dar uma falada com o Foca, até por causa que... Depois eu falo, é melhor eu não ouvir isso, mas... Tá bom, vamos lá. Ó, me tira uma dúvida. Você está pensando em alguma coisa aí? Está de boa? Você arrependeu dos crimes? Vai parar de fazer essas coisas? Eu? Eu não fiz crime nenhum! Eu sou inocente! É inocente aí? Seguinte... Eu acho que tem que construir um hospital psiquiátrico. Nossa! Tem que ser... Isso aí é para vocês, né? Sinceramente. Ah, ah! Você não lembra o julgamento que você mudou de lado 82 vezes? É, e tinha... Tinha fitas mostrando você falsificando tudo aí, ó. Tinha fitas falsificando, não. Tinha fitas mostrando que eu estava usando a netherite falsificada para comprar o negócio. Nem vendo, não. Mas você mesmo assumiu que falsificou depois? Não. Eu não sei. Qualquer coisa a gente leva lá para o quarto branco do Delete. Não! Lá nem eu vou! Lá nem eu vou! Lá nem eu vou! Oh, oh! Tem agressão aí. Não agride! Não agride da minha cara? Eu vou arranjar um mictório para ela, calma aí, calma aí. Por favor, fala para o Delete vir tirar logo a minha foto com a plaquinha, por gentileza, para eu poder mudar de roupa. Tá bom, o Delete vai fotografar os presos, é isso? Não sei, alguém tem que me processar aqui para eu trocar de roupa, gente. Tomar um banho. Tá bom, tá bom. Eu tenho um balde d'água aqui, se você quiser. Hum, balde d'água, é? Hum... Olha lá. Toma uma banha aí. Ah, só assim que você vai me dar o balde. Ah, eu não vou te dar o balde, né, Aiu? Vai que você usa para fugir. Ah! Não, 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 não. Sem se afogar. Ah... Oh, oh, aqui. Você tem uma bancada de trabalho aí para casa? Eu tenho, eu sempre ando com um monte. Coloca, mas coloca longe dela. Aí, boa. Ó, vou te dropar um banheiro aí. Vamos lá, brincar. Ela não consegue usar isso para nada mesmo, então acho que não tem problema dar um banheiro para ela. Boa. Bom, vamos deixá-la aí usando o banheiro então, LG. É. Vamos, vamos deixá-la aí. Dá privacidade para a gentileza. Que eu saiba, visitantes não são autorizados sem a presença do Foca, tá? Com licença. Com licença. Que isso? Não! Não! Ah, agora não, né? Agora não, né? Agora não, né? Foi mal, LG. Eu quero as minhas aulas no meu momento. Eu tenho uma hora de luz do dia. Eu quero as minhas aulas. A gente vai falar com o Foca aí. Beleza, então, eu e o Joaquim visitamos lá a prisão, visitamos a Yu, vendi uns carros. Interessante, por mais que eu concorde que ela está presa, concordo plenamente com isso, o Foca tem que tratar direito dela, mano, senão o Foca tem que ir para lá também, meu Deus. Se bem que, por mais que seja errado, não é muito bem o meu foco. Como o foco é a cidade e ela fez mal para a cidade, então eu não vou passar pano. Aliás, eu vou ver se provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu dou uma decorada no restaurante para depois continuar o esquema do parque, porque eu quero finalizar meus projetos. Eu não quero ser uma pessoa com projetos inacabados. Vamos começar pelo trenó do Pedro, que é uma das encomendas que eu acho que são é fácil de fazer e vai dar um valor bom. Então tá bom, é um trenó de Papai Noel, né? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que para essa construção vou precisar de madeira de Pinheiro. Cara, o problema daqui é que olha quantos itens eu tenho aqui que não estão organizados. A maioria desses itens eu nem sei porque eu tenho, eu tenho que real parar para organizar meus itens, mas dá preguiça. Eu odeio organizar itens. Deixa eu só ver se eu tenho madeira de Pinheiro algum só para economizar tempo. Tá, não tem tudo aqui, mas tem algumas coisas que são até que úteis, para ser sincero. Tá, eu sei que esse eu vou precisar. Uh, tem um montão aqui, boa. Tá, eu sei que vai precisar de dois baús também, foi então. Tá, 24 alçapão de Pinheiro. Tá, aqui vai dar certinho, quer ver? 30 portão de Pinheiro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pegar item demora muito. Gente, devia ter alguma maneira do Minecraft para você pegar itens específicos de forma rápida. Eu juro, eu preferia pegar 10 packs de madeira do que fazer isso. Mas, pegamos. Tcharam! Temos aqui um cocobrilho. Mano, cocobrilho é um nome bonito, né? Eu gosto. 24 sapões de Pinheiro e um montão de bloco. Agora, eu já estou aqui em cima do prédio do Pedrux, que a gente vai construir o trenó dele. Vai ficar show de bola, bagulha. E nós vai ganhar os nossos primeiros 5 diamantes. Quando ele pagar 5 diamantes, eu vou poder comprar blocos que eu não tinha como conseguir, para fazer vários outros carros, tipo, exemplo, do Elcor e uns outros aí. E com isso, eu vou poder ganhar mais dinheiro. Então, depois que eu fizer esse simples trenó aqui, o bagulho vai começar a funcionar. Então, vamos construir que eu estou animado para ganhar uma coisa. Então, bora de timelapse. Ah, e deixa o gostei do vídeo, por favor! Hihi! E pronto! O nosso trenó para o nosso amigo YouTube YouTube está prontíssimo! Cara, eu achei da hora. Eu gostei. Tem até um lugar para ele sentar no trenó dele, pilotar os carangos dele e tudo mais. Eu separei os botões de carmesim para colocar no nariz aqui, olha. Para fazer a pontinha, mas não dá para colocar o nariz aqui. Então, eu fiquei meio sem... Cara, se tivesse que tem frame invisível aqui, dava para eu botar um botão aqui, né? Pena que não tem. Mas, galera, é o seguinte, mano. Opa, aqui faltou alguns tapetes, né? Prontinho. Pera aí, acho que abriu uns tapetes ali na frente também, né? Aí, agora sim. Estava faltando umas coisinhas, mas arrumei. E está pronto! Temos aqui, ó, o trenózito do mano YouTube YouTube. Está feito. Temos aqui, agora superar o pagamento. Agora, outro bagulho que eu estou ligado, é que já está quase dando a hora do Apu entrar. Então, eu tenho coisas para resolver com ele. Vamos falar com Apu, tá? Então, bora falar com ele, Alquinha? Bora, bora. Bora. Ué, cadê ele? Pera aí, eu vou fazer barulho que eu sei que ele aparece daí. Tem alguém lá em cima. Está roubando dinheiro de novo? Calma, o que vocês querem? Você levou um chute na cara? Não, calma, eu ainda estou com esses problemas aqui, mas eu estou melhorando, estou melhorando. Tomei a vacina, hoje eu estou bem. Tá bom, tá bom. Pode ficar tranquilo, não é mais contagioso. Ao que eu devo a honra dos senhores aqui? Eu estava meio culpado, viu? Eu soube que os julgamentos estão prestes a acontecer e está faltando a nomeação oficial do Sr. Elcor como juiz. É verdade, eu tinha esquecido. Tá, tá, tá. A gente pode fazer isso agora, eu acho, se vocês preferirem. E é até bom que vocês vieram, porque eu preciso trocar uma ideia com você, Sr. LG Bigodes. O que vocês acham? Vocês querem fazer isso agora ou vocês querem daqui a pouco? Como é que funciona? Acho que agora é melhor, agora é melhor. Agora é melhor? Tá, então vamos lá, vamos para a prefeitura. É até bom que você está junto, que é bom ter uma testemunha, né? Então, eu realmente quero ter uma testemunha disso, né? Já que eu não confio em tu, né? Caraca, você não confia em mim, velho? É um prefeito íntegro dessa cidade? Comparado a quem? A todo mundo. Cara, não vou mentir, não. Tu é o melhor prefeito que a cidade já teve, sabia? É porque foi o único, né? Mas deixa eu ter outro para você ver. Ok, sejam bem-vindos à prefeitura de Top City. Inclusive, a gente vai remodelar algumas coisas aqui, porque a gente achou um julgamento de guilhotina um pouco agressivo, Elcor, né? Pode ser, pode ser. Meu Deus! A prisão já está disponível? Isso aí é a pessoa que está do teu lado aí, ó, LG. É, então, eu dei de presente para o Apu, porque ainda não tinha prisão, e aí poderia ser uma forma de coagir crimes, entendeu? Nossa. Não, mas acabou aqui, ó. Ô, Adelaide, você quer testar a guilhotina? Quer testar a guilhotina, Adelaide? Não, eu vou preferir só colocar no jornal mesmo, alguém que faz o teste lá. Ô, Adelaide, você não quer testar a guilhotina, não? Não, não, eu vou preferir só filmar mesmo. Pô, tô tranquilo aqui. Só filmar mesmo? Tá bom quem já tá aqui com o policial da cidade, com o repórter, vai ser tudo bem feito. Podem entrar no tribunal da cidade. Olha só, véi. Senhor Elquinho, bem-vindo ao tribunal, vem até a frente. Não, espera aí, bigode. Com licença, aqui. Senhor Elcor, você está preparado para as responsabilidades que o seu cargo tem a cumprir com a cidade? Sim, estou preparado e estou ciente de que meu papel aqui é garantir a segurança e que a lei de Top City seja cumprida. Perfeito. E você sabe que você precisa, obrigatoriamente, perante a constituição de TopCraft, ser uma pessoa íntegra, imparcial e cometer exatamente os seus devidos serviços com a nossa sociedade? Sim, tenho consciência disso, de seguir a constituição e realizar exatamente a vontade do APU. Quer dizer, do LG... Não, da cidade Top City. É... Então, eu, APU, prefeito de Top City, nomeio Elcor, o novo juiz da cidade. Viva Elquinha! Isso, é isso. Muito contente com a confiança. Muito obrigado. Foca ladrão! Que isso, que isso? Acusações falsas aí, ô juiz. Ô juiz, você pode dar uma entrevista aqui para o Jornal da Cidade? Opa, claro, claro. Vem cá, vem cá, vou falar contigo. Parabéns, Elquinha. Valeu, LG. Tá, o que você queria falar comigo, menino? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem pra cá, a gente precisa ter um assunto sério. LG, por que que no meu gabinete estava cheio dessas cabeças? Literalmente, não passou nenhuma semana, já é a segunda vez que tu vai falar a mesma coisa comigo. Não, LG, não faz sentido. Por que que você fez isso? Porque, qual o motivo? Porque toda vez que aparece alguma coisa de coelho, você vem atrás de mim. Você falou literalmente que eu estou incriminando a pessoa errada. Você tá falando do que, exatamente? Bom, aparece uma cabeça de coelho gigante no lugar da minha loja e todo mundo do servidor da cidade fica quietinho. Só tu vem na mesma hora, fala comigo, questiona, fazendo muita coisinha, pra mim foi tudo. Não, não, calma aí, calma aí. Aí você tá sendo uma pessoa muito conspiracionista. Eu tava na cidade e você me questionou diversas coisas. A taxação dos impostos, o carro, a loja, foram vários assuntos que você me questionou. Eu só tava cumprindo respondendo o que você tava me perguntando. Tá, seguinte. Pra mim, foi você quem fez aquela cabeça de coelho na minha loja. Tá, mas você tá me julgando sem ter provas? E, detalhe, você tá me... Não, tô perguntando. Não, não fui eu. Por que que eu faria isso? Pra você descobrir se eu sou o verdadeiro coelho dourado ou não. Porque, pelo jeito, acho que você não tá confiando na minha palavra quando eu falei que é o Jess. Eu confio em você. Você não falou que era o Jess? Eu tô confiando em você. Inclusive, eu tenho algo planejado contra ele, mas... Não contra ele, mas eu quero ver se, de fato, ele é o coelho dourado. Mas não tem sentido eu te incriminar. Eu tô confiando que você me passou. Você nunca mentiu pra mim? Ou mentiu? Em nenhum momento eu menti. Qual o motivo da cabeça de coelho dourado? Como eu disse, eu acredito que você que fez aquela cabeça lá. Eu tenho certeza que foi você. E você queria me testar. Então, tá aí. Eu acho que você tá causando uma pessoa errada. Não sou eu. Não tem porque você fazer aquilo. Não tem porque você fazer nada. Não sou eu. Como você conseguiu essas máscaras? E por que que você simplesmente não deixou passar batido? Porque você tá fazendo gracinha comigo e você com você. Ah, e pra conseguir essas cabeças, basicamente, eu fui até o deserto com uma espada da Nogal e peguei. Afinal, coelho é meu inimigo. Não tenho ressentimento de pegar a cabeça desse mob. Se no mundo utópico tivesse sido eu realmente que tivesse feito aquilo com a sua loja pra te testar, por que que você ficaria nervoso? Não fiquei nervoso. Por que que você precisou devolver algo que eu supostamente fiz? Coisa que eu não fiz. Pra chegar nessa exata conversa nesse exato momento, no qual a sua reação deixou extremamente claro pra mim que foi você quem fez aquilo e você agiu como o segundo coelho dourado. Eu não acredito que você esteja bancando o segundo coelho dourado, mas nesse dia tu foi pra me testar. É isso que eu acredito. Segundo coelho dourado? Você tem um? Pera, tem mais de um coelho dourado? Nesse dia teve você. Não, eu não sou o coelho dourado, LG. Tá louco? Você fez a cabeça da minha loja. Não faz sentido se eu tô procurando quem que é o coelho dourado, velho, por que que eu? Tá, 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 tá. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde com toda a sinceridade do mundo. Ok? Você suspeita que eu seja? Sim ou não? Não minta. Eu de coração suspeito. Eu suspeito de você, LG. Beleza, é o seguinte. Eu não vou te levar até o local porque não tem necessidade, mas como eu sou totalmente contra o coelho dourado, eu vou te dar mais uma informação. E se você não acreditar em mim depois dela, eu não tô nem aí. Daí é problema seu e se ficar mexendo no saco, você que vai ter que lidar comigo. Vendi um carro pro Jazz. Eu tô vendendo carro pra todo mundo, correto? Sim. Ele comedou um carro cyberpunk comigo. E não sei se você lembra, mas eu tô fazendo umas piedinhas com o e-mail das pessoas, correto? Fiz com você até, lembra? Aham. Eu vou ensinar, tá bom? Finge que eu vou... Me dá uma cabeça aí, Rabidão. Não vou sujar o Baiacu com isso. Ah, Jazz, beleza. Então você quer um carro cyberpunk? Ah, ficou seis diamantes, beleza? É, fechou. Pode entregar em casa. Eu falei, beleza. Eu vou te... Eu vou falar com um amigo lá da China e vou te enviar umas fotos de alguns modelos de carro e você decide qual você quer. Seu e-mail é... Jazzinho Coelhinho Dourado, né? É, eu joguei o verde. Ele caiu no verde. Igual a você. Por que eu acreditaria nisso? Porque eu mentiria. É uma coisa tão aleatória. E... Mas essa é a questão. Por que eu acreditaria nisso? Não posso só acreditar na sua palavra. Eu preciso de provas. Aqui, terceira página. Você quer me provar que você não é o Coelho Dourado? Me traga provas. Terceira página. Na frente da sua casa no futuro. Oito diamantes. Não é muita informação pra eu estar mentindo. Ele tá fazendo uma casa cyberpunk. Ele é um carro cyberpunk. Ele falou que vai ter uma história na casa dele. LG, me traga provas de que você não é o Coelho Dourado que eu acredito em você. Eu só quero que você pare de me azucrinar. Agora eu tenho o que eu queria. Eu tenho certeza que foi ele quem fez essa loja. O bagulho é... O que vocês acham que eu devo fazer? Vou esperar vocês falar pra decidir. Vou atrás de provar que eu não sou o Coelho Dourado. Falo com o Jazz. Ou deixe por isso. E se ele vier me azucrinar de novo, fazendo alguma coisa do tipo. Aí ele arrumou briga de verdade. O que vocês acham que eu devo fazer? Comentem aí. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. E eu não sou o Coelho Dourado.